e aí e fala galera que tá falando real e plays e galera no vídeo de hoje eu entrei de você que como tá ter a nova interface do mundo com as poucas de 1.3 por 0.9 beta galera que saiu aí essa nova atualização eu já queria avisar para você que galera que eu não trouxe o vídeo da review completa que eu falei que atrás dela porque mano não tinha saído pra mim tá ligado aí só onde que eu fui baixar o apk e o apk eu já tinha colocado para baixo e tarde demorando bastante mas não sei por que tá ligado aí eu resolvi formatar o celular ela aí quando eu já estava no aplicativo tudo já era muito tarde provavelmente você já deve ter visto a review outro canal né galera me desculpe aí mais uma vez por não ter trazido essa review completa o que o vídeo de hoje eu entrei de você que era como tá tendo a nova interface de criar skins aqui no seu próprio money com as poucas vídeo tá galera é basicamente uma textura galera aqui adiciona que essa nova interface de tá criando aqui então é isso galera se já gostou de dar dúvida só aí que se inscreveu canal ou partilha que seus amigos e é isso bora lá para o vídeo beleza galera o download dessa textura vai estar aqui são juntamente com os créditos e beleza assim que você fizer o download e colocar no seu meu corredito vocês vem aqui para estar instalado no jogo tá bom vocês vão vir aqui em recurso globais vamos pegar aqui esse skin de tom galera vão adicionar e vão clicar aqui em voltar mano agora só tá esperando um pouquinho aqui mano que já já vocês vão ver o que vai acontecer beleza galera já atualizou aqui mano olha só o que adicionou aqui galera agora adicionou essa nova opção aqui de perfil galera é muito legal mesmo galera esse novo item essa nova função secreta né galera que é de tá criando skin aqui dentro do próprio bodyguard como vocês podem ver mano eu tenho aqui algumas skins né galera isso daqui a gente vai estar usando como base aqui embaixo para ter criando nossa skin eu queria falar aqui também galera que eu não sei mexer nesse negócio direito eu não sei não mano eu vi até um vídeo no youtube para ver como é que se mexe mano não aprendi muito não mano eu vou tomar um pouquinho para vocês aqui tem as configurações como vocês já puderam perceber do lado que tem a chavinha ali né que tenha conquistas e aqui tem o corpo o estilo da skin que você quer que você quer criar e tá bom aqui aparecer minha skin aqui do nada né mano mas isso aqui embaixo que vocês estão vendo carregando galera é porque é minha internet tá ruim um pouco ruim tá ligado aí também não tá carregando aquelas skin que no manicose permite a gente desbloquear aí para a gente conseguir esse que tá bom mas é isso como vocês viram galera para poder ter dita na skin vocês vão vir aqui ó vocês vão clicar aqui vão clicar aqui e aí vocês vão escolher o estilo o corpo por aí tá galera mas minha esquema não tá aparecendo aqui porque eu não sei galera não me pergunte deve tá por lado tá bom mas então o vídeo foi esse galera espero que vocês terem gostado se gostou desse seu like se inscreve no canal compartilhe com seus amigos foi um vídeo bem simples galera só para estar mostrando para vocês galera essa nova interface de criar skins aqui dentro do próprio wordquest beleza o valor da textura vai ter que salamento com os créditos e é isso falou o o o o o o o o